Bom dia pessoal, me chamo Flávia, essa é a situação na minha casa que eu vivo, quando chove molha, essas buchinhas ali, onde é que tem essas buchinhas aqui ó, molha tudo, encharca, molha tudo, aqui fica tudo alagado d'água, aqui é onde eu tô, inclusive, é a sala, aqui é dividido, dividido a sala com o quarto, ali ó, ali também molha, goteja muito, ali fica ali, inclusive aqui ó, esse cantinho aqui ó, essa parte aqui onde é que tá a cama, molha, fica igual uma cachoeira dentro de casa, molha tudo, molha tudo mesmo. Minha situação, minha situação, eu não tenho nada, só tenho minha vida e meus filhos dentro de casa, esse é o Tavê, que também é doente, é uma criança doente, pouco tempo foi cortado do BPC dele, não recebe nada, que a gente mora aqui, aqui ó, aqui ó, aqui é o meu quarto, onde eu moro, onde eu durmo, aqui também goteja, goteja também ali ó, aqui ó, aqui é a cama de Davi, só não goteja, só não goteja onde mora, onde Davi dorme, mas onde eu durmo, molha, aqui, minha situação, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, o cara, que é o meu JOSH, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, o ônibus, aqui ó, que é o meu fogão, que não presta, não pega, também sem gás, e as coisas molha, molha tudo aonde molha molha tudo aqui, ó inclusive, né, que tá essa cama aqui é uma cachoeira quando sobe